No céu uma estrela guia, anunciou um novo dia E uma luz então brilhou, e um anjo anunciou Que nasceria o santo ventre de Maria Aquele que seria o verdadeiro amor Tanta luz se fez verdade, pureza e bondade A mais linda flor Santa mãe da esperança, do anjo criança Nosso salvador Maria dos desesperados, dos injustiçados, dos sofridores Maria de todos os prantos, sonhos desencados